8 passos para passar na prova oral. Eu vou falar 8 passos para você passar na prova oral contando minha história de prova oral. Aprender como passar na prova oral é muito bom, mas aprender com quem já passou várias vezes é melhor ainda, tá? Primeira sacada para você estudar para a prova oral vai parecer uma coisa idiota, mas tem a ver com a minha história de aprovação nas provas orais. Não deixe para estudar na última hora. Por mais que pareça bobo falar isso, não deixe para estudar na última hora ou estude antes, eu fiz isso. Eu deixei para estudar para a prova oral na última hora. E por mais bobo que isso possa parecer, 95% das pessoas fazem isso. Quase todos. Por quê? A grande verdade é que a pessoa, ela começa a estudar para o concurso e aí ela deixa para estudar para a prova oral só quando ela vai aprovada para a prova oral. Isso é um erro, tá? Estudar para a prova oral tem que ser estilo de vida, tem que ser todos os dias. Vocês vão colocar como estilo de vida a partir de hoje o seguinte, responda três perguntas de prova oral por dia. Pode ser até questão objetiva. Aquelas questões de VOF, você pede para a tua esposa, você pede para o amigo, você pede para o João, você pede para o Pedro, você pede para essa pessoa, ela perguntar para você. Sua esposa vai pegar aqui, vai falar assim, são fundamentos da República Federativa do Brasil, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Aí, a sua esposa só colocaria e falaria assim, isso está certo, candidato? Pronto. Aí você começaria a responder justificando. E você vai se dar dois minutos no máximo para fazer essa resposta. Ou seja, você vai gastar de seis a dez minutos por dia para treinar para a prova oral todos os dias. Como é que você não deixa para se dar para a última hora? Você vai instalar um hábito na sua vida que você vai medir. Que hábito é esse, Paulo? Você vai responder três questões pensando em prova oral todos os dias. O que você vai fazer? Você vai sentar em uma cadeira ou você vai fazer em pé, porque tem prova oral que é sentar, tem prova oral que é em pé. E aí você vai pedir para alguma pessoa te perguntar e você fala olhando para ela. Você pode começar treinando em frente do espelho, mas não é a mesma coisa. É melhor você treinar com outra pessoa. Pode começar na frente do espelho, não tem problema, mas depois evolua para ter uma pessoa te perguntando. E quando essa pessoa estiver te perguntando, o que vai acontecer? Ela vai ter expressões, ela vai deixar você mais nervoso. E a intenção é essa, deixar você na condição que você vai enfrentar a prova. Você vai subir o seu nível. Você vai aumentar a sua confiança, você vai aumentar o seu nível de percepção das questões. Você vai para outro nível. Ponto 2. Estude pontos e não editar o completo. Gente, você não pode estudar o edital completo. Não cabe editar o completo. Na prova oral, você vai passar geralmente por três examinadores. Antes de acontecer a prova, o cara vai te dar quais são esses pontos, os pontos possíveis de serem cobrados na prova. Ponto 1, 2, 3, 4 até o ponto 10. Você tem que estudar esses pontos. Se você sortear o ponto 1, ele pode te perguntar sobre lei de registros públicos, lei dos notários e registradores. Na área 1. Na área 2, ele pode te perguntar sobre lei de introdução ao Código Civil. Na área 3, ele pode te perguntar sobre histórico do constitucionalismo. Mas se você quiser sortear o ponto 4, ele vai te perguntar, na verdade, sobre tabernato de notas. Na área 1. E na área 2, ele vai te perguntar sobre coisas. Lá no direito civil. E na área 3, ele vai te perguntar sobre princípios constitucionais. A banca, ela publica quais são os pontos que podem ser cobrados. Do ponto 1 ao ponto 10, você tem que estudar os 10 pontos. Sabendo que nos 10 pontos, você vai pegar 3 examinadores. Cada um vai te perguntar uma coisa. Seu estudo deve ser dia 1, eu estudo o ponto 1. Dia 2, eu estudo o ponto 2. Dia 3, eu estudo o ponto 3. Até você zerar os pontos. E aí você vai fazendo revisões. Terceiro, estude os pontos através de perguntas e respostas. Como é que você vai estudar os pontos? De régua, os pontos são parecidíssimos. Então você não precisa esperar a banca divulgar. Você já pode ir pegando isso gratuitamente. Você vai pegar pontos da prova oral. E isso não é depois que passa na segunda fase. Isso é a partir de hoje. Até pra você que não vai fazer prova oral. A quarta dica é conheça os examinadores. Eu tirei 9,16 do Maranhão. Eu teria tirado 10 se eu conhecesse os examinadores. Tem examinador que ele já tem livro publicado, que o cara tem Instagram, que o cara tem trabalhos divulgados, LinkedIn. E aí se você for lá e conhecer a vida do cara, você já tem uma ideia de onde o cara é muito bom e onde ele pode te apertar. E aí você faz um estudo prévio disso. E quando você faz um estudo prévio disso, é muito mais fácil agradar o examinador. Porque saber quem eles são, saber o que eles gostam, isso faz toda a diferença. Ponto número 5. Conduza o examinador para onde você quer. Lá na prova de Rondônia, eu já tinha estudado a vida dos examinadores. E aí eu sabia que o cara queria me perguntar lá, um deles, o cara tinha mestrado e doutorado em Direito Administrativo. Além de ser professor de uma universidade. Sabendo disso, eu falei, cara, se esse cara me pegar em Direito Administrativo, eu vou ter que puxar ele para dentro do Direito Constitucional. Quando ele meteu a pergunta de Direito Administrativo, eu imediatamente puxei ele para o Direito Constitucional. Na verdade, eu levei uma casca de banana para ele. Quando eu puxei ele para o Direito Constitucional, eu sabia que ele ia pensar assim, ah, puxou para o Direito Constitucional, então vamos lá. E aí ele começou a me perguntar mais de Direito Constitucional do que de Direito Administrativo. E aí o resultado, eu gabaritei. Mas por quê? Porque eu puxei ele. Ele me perguntava Direito Administrativo, e eu respondia, mas dava uma pitadinha em Direito Constitucional. Na hora que você dá a resposta, você já tem que deixar a resposta para deixar ganchos para o examinador e imaginar que ele vai te encurralar. Mas o que na verdade você está jogando para ele é uma casca de banana para ele te perguntar o assunto que você quer. Sexta sacada para a prova oral. Assista a prova oral antes de fazer. Paulo, eu posso assistir, Paulo, antes? Pode. Procure qual a prova oral mais próxima que vai ter aí no teu estado e vá assistir. Pode ser de juiz, de promotor, de delegado. Sétimo é, participe dos grupos de WhatsApp de um cara chamado Paulo Machado, do CPM Concurso. Onde vão rolar as perguntas que já foram feitas? Quando está tendo prova oral para cartório, como a gente prepara muita gente, os meus grupos de WhatsApp rolam as perguntas que já foram feitas. Então, quando você está lá dentro dos nossos grupos de WhatsApp, eu permito o pessoal compartilhar quais foram as perguntas que já foram feitas. Para o pessoal que é do meu curso, na Igreja da Prova Oral, eu faço mais ainda. Eu monto um exército para poder catalogar as perguntas. Porque assim você exclui o que pode ser perguntado ou não, ou às vezes você já sabe o que vai ser perguntado no outro dia. Oitavo, escolha as pessoas que estarão contigo nas proximidades da prova. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você começar a andar com um monte de gente otária, que te coloca para baixo, inclusive quem vai fazer a prova, no meio de uma discussão, vai colocar em cheque até o teu caráter. Uma pessoa quer âncora, te puxa para baixo. Cara, deixa eu falar uma coisa, está perto de uma prova oral, está faltando ali 15 dias, saia de perto. Você não deveria nem andar. Está perto. Você sabe que determinada pessoa é tóxica? Não ande com essas pessoas. Mesmo se ela for fazer o mesmo concurso que o seu. Você é aquela pessoa que só anda reclamando, falando mal de prova, falando que tem esquema, falando que o fulano é amigo do desembargador, falando que o tribunal não tem legitimidade. E perto de gente que reclama, você só vai ter merda na sua vida. Aprenda isso. Outra vez que estiver perto de pessoa, você vai reclamar. Até coisa ruim que não era para você, vai vir para você. Então escolha as pessoas com quem você vai andar na caminhada. Isso vale inclusive para a primeira fase, para a segunda fase, para a prova oral. E quando da tua boca só sai reclamação, é porque tua vida está uma merda. Tua vida não está uma merda porque você não está ganhando dinheiro. Sua vida está uma merda por causa da forma como você se enxerga. Porque se você enxerga cada dia como uma oportunidade, se você se enxerga cada dia como uma dádiva, não tem como você falar que está na merda em situação alguma. Seja feliz para passar em concurso. Não passe concurso para ser feliz. Esse é o jogo. Nona coisa. Eu falei oito passos, mas eu vou te dar um de brinde. Olha isso aqui. Rapport. R-A-P-P-O-R-T. Poucas coisas tão poderosas como isso. 30% da tua nota eventualmente pode estar aqui. Não vou dizer que vai estar, mas pode estar entre 30% e 50% pode estar aqui. Isso aqui é o Rapport. Rapport nada mais é do que uma técnica para você se conectar rapidamente com uma pessoa que você acaba de conhecer. A forma como você caminha, a forma como você sorrir, o tom da sua voz, a roupa que você veste, o jeito que você caminha, 30% a 50%. É duro dizer isso. Mas lá vai ter um ser humano, não vai ter mais. Ser humano não é o objetivo. Se o cara for com a sua cara, acredite. A verdade é que você fala, 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 mas no seu corpo grita. Eu estou fazendo uma argüição no nosso curso de igreja da prova oral. É impressionante. Você sabe se o cara sabe só olhando aqui, para os olhos dele. Quando o cara faz isso aqui, esse simples gesto. Você já percebe que ele está procurando a resposta, que ele não sabe? Ela sabe que ele vai enfeitar. E se você não sabe disso, se você não entende leitura corporal, quando você não souber, você não vai conseguir abrir aspas, convencer o examinador que você sabe. Esse negócio de estudar linguagem corporal é dolorido. Quando você começar a prestar atenção no corpo das pessoas, no olho das pessoas, você vai perceber que é muito melhor do que prestar atenção na boca. Se o cara não é muito treinado, muito mesmo, em alto nível, o corpo dela vai não falar tudo. Isso para a prova oral é brutal. Na verdade, eu vou fechar com a décima dica, que é mimemônico. Cara, uma das coisas que mais me ajuda em prova oral chama-se mimemônico. Alguém fala assim, como evitar os brancos na hora da prova? Mimemônico. Mimemônico. É brutal. O que é mimemônico, Paulo? Sabe aquela brincadeirinha que a gente faz com as palavras? Por exemplo, só se divaplu. É para você lembrar. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais, o trabalho e a vida livre. Iniciativa e o pluralismo político. Só se divaplu. Isso é o quê? O mimemônico. Então, esse é o jogo.